Música Te depenaram aí, brother? Levaram tudo às vadias. Tu tem um telefone aí, cara? Tenho não, cara, mas tem um orelhão ali, ó. Pô, valeu, cara. Não tem cartão. Nem eu. Liga a cobrar. Cara, não tem mais crédito. A Bárbara vai largar da faculdade. Eduardo, vamos embora pra casa. Você já bebeu. Tá todo sujo. Foi roubado. Deixa a história da Bárbara pra lá. Vamos? Vamos, cara. Pior é que vão dizer que eu sou um canalha. Sempre o canalha sou eu. Vai, vai, vai. Fecha aí. Depenado em plena madrugada. Tô engraçado, né? Quer o café, Eduardo? Além de tudo, tá na mão do palhaço. Não, bebi pouco, mas tô com uma dor de cabeça, irmão. Foi o maior perrengue, bro. Vem cá, cara. Tu não tinha um encontro com a Thaísa? Não quero falar disso. Ricardo, aceito o café. Ô, Caio, deixa ele quieto. Ah, eu deixo, mas a consciência dele deixa? Tá falando o quê, meu irmão? Tô falando que você engravida uma, deixa a outra na ilusão, sai com umas vadias e ainda consegue dormir tranquilo? Então tá. O safado aqui vai resolver a parada. Ai, o cara pirou. A gente tem que conversar. Comece explicando esse homem de cueca dentro do seu quarto. Eu sabia. Ele deixou as roupas na mala e foi tomar um banho. Tava na praia e foi assaltado. Te machucaram? Ainda não. Preciso levar um papo com você, Bárbara. Agora não. Eu não quero que você vá. Pra onde você pensa que vai, Bárbara? E por que você não quer que eu vá? Porque se você for, a culpa vai ser minha. Culpa? O que você fez com ela? Ninguém tem culpa de nada. Eu fiz o que eu quis e tô pagando preço. Peraí! Fez o quê? Pagando que preço? Melhor você ir embora, que eu já tô até aqui de encrenca. Ele não sai daqui enquanto eu não ficar sabendo em que tipo de problema ele te meteu. Olha, se você for, a culpa não vai ser minha, ok? Relaxa. Eu não toquei num fio de cabelo da sua filha. A gente devia ter parado o Eduardo. Nem vi ele entrar? Passou por aqui feito um raio?